Essa é uma ferramenta que ela é relativamente nova no futebol. Com o tempo real eu consigo ver na hora que o jogador está fazendo e o grupo está fazendo também. Com qual objetivo isso? O mais importante que a gente tem é ver como está a carga que foi pensada, ver como está de acordo com o tempo real e como ela está rendendo naquela carga. Tudo o que a gente tenta fazer aqui, por mais que a gente olhe para um grupo, ele tem posições diferentes e tem atletas diferentes. Então, as informações que a gente tem, todas que a gente usa, é pensando no atleta. Eles respondem todos os dias, é mandado para eles um celular direto para eles responderem antes de ir para o clube. E a informação básica que ele tem é recuperação do dia anterior, como foi o sono, como foi a parte de dor dele, alguma dor específica muscular, inferior, superior. E com essas respostas deles eu controlo antes de eles chegarem aqui e passo para começar para o departamento médio. e com essa energia, com essa energia, de atleta, 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 atleta. Na primeira vez, ele está começando por essa divisão de 1h30. E que vira, com essa energia para o departamento médio. É um 1x0, vende. Boa!